É o treinamento Que é meu, 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 que é meu Que papatão, papatão grandão Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão Ai babatão, meu Deus, babatão grandão Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão Ai babatão, meu Deus, babatão grandão Vai comer, vai comer, vai comer Vai comer, vai comer, vai comer Vai comer, vai comer, vai comer Vai aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo A laminha se solta, o baile todo Se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria Quando o bit toca O ex bastante grave é bad, bad que bate faz hum, hum Um solo seduzente que impediça seu ganho É um treinamento Que po, que po, que po Que po, que po Que po, que po Fijo cá! Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar. Abitão... Que botão, pô batão grandão Transcrição e Legendas Pedro Negri